Dez a cê, estamos vendo. Para não bagunçar o placar, senão o computador fica pesado. Entendeu? Acabou de... Dez a cê. Dez a... O que é isso? Agora mesmo? Já vem? Agora mesmo? Que negócio cê vai vir, que vem pra mim. Entendeu? Alô vovó, alô mãe, alô papai, alô tia, barulho tá doido. Alô vovó, alô mãe, alô papai, alô tia, alô tia, alô mamãe, alô vovó, alô tia. Alô mamãe, alô vovó, alô tia, alô tia. Obrigado. E aí Deu uma, deu uma, isso aqui, mas o que que significa isso? Só não tem nem saber. Prender o que? Deu dama por dama. Deu dama por dama. Aí isso ali, dama por dama. Você aprendeu fazer dama por dama. Você bota no carreirão pode, eu faço a decorar aqui. Se quiser fazer no carreirão porra, eu bota no carreirão. Faço mesmo, o carreirão, sem problema nenhum. Vamos ver o que que é que ele quer. O que é mais viável? Mata mesmo, né? O mais viável é matar mesmo. Seu diabo. Seu diabo. Seu diabo. Será que tá... Matadão. Um machucuro bem matadão. Matadão. Ah, é? Ah, bom. Não sabia que isso aqui ia dar trancabode não. Não sabia que era trancabode que ia dar não, rapaz. Tchau. Tchau. Tchau.